Diretor Executivo do Fórum ONG Timor-Leste, Daniel Santos do Carmo, a tua informação e a Workshop Nacional apresentam o resultado da avaliação fontel para a implementação no atingimento do Plano Estratégico de Desenvolvimento Nacional e a Salão Parroquia São José Catedral, Vila Verde, quinta-semana. Daniel explica que o Plano Estratégico de Desenvolvimento Nacional labele a atingir também o problema tolo, a necessidade institucional do Ministério União, situação impasse política, nebegasta o Natempo Barac, no capacidade de entidade de Estado o governo onde entende o Plano Nerace. A avaliação do Ministério da Saúde é que o Plano Estratégico de Desenvolvimento Nacional e o Plano Estratégico de Desenvolvimento Nacional e o Plano Estratégico de Desenvolvimento Nacional é o Plano Estratégico de Desenvolvimento Nacional mas até agora é o que é. É o setor de infraestrutura básico, o Plano Beno Sanamento e o Governo de Desenvolvimento Nacional e o Plano Estratégico de Desenvolvimento Nacional até até a concatória de 2020, a população 80% de acesso a bem mais e mais e mais e mais adequado. Então, para o ano de 2020, isso é o B. Então, B é um problema que eu faço com tudo. Apalagi o sentimento, a escola já 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 funciona, B já 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 precisa entender o plano. Eu me preocupo com a capacidade do ministro Sernian que compreende o indicador de plano estratégico. Se eu já compreende, e o político já compreende, se eu for fazer um plano de design de plano, pode atingir o plano estratégico. O Coordenador Gabinete e Apoio Sociedade Civil, Felipe da Costa Hateten, se utiliza de dia que resultado avaliação período de Rihundrua-Sanulo-Resin-IDA-Torri-Hundrua-Ruanulo na B.M.I.Russi Sociedade Civil-Sira, onde contribui para a implementação do plano estratégico de desenvolvimento nacional na B.R.L.A. de Itinan-Sanulo. O plano é que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer plano estratégico, então, eu tenho que fazer esforço todo para ter plano estratégico que eu tenho que alcançar. Eu tenho que fazer, agora, agora, eu tenho a possibilidade de tomar, também, eu ultrapassar o impasse político, eu tenho que fazer o governo, agora, eu tenho que ter completo o apoio parlamentar, o apoio do presidente da República, eu tenho que ter uma estrutura completa autónoma, e estamos preparados para dar um orçamento geral do Estado, para 2020, não, 2021, e estamos, eu tenho que ter recurso humano, também, eu tenho que ter uma barra como formado, lá, eu tenho que ter 2004, 2009, eu tenho que ter escola, agora, eu tenho que ter formado em barra, então, eu tenho que ter serviço muito, eu tenho que ter formado, eu tenho que ter feito. O senhor Sofne Fontila apresenta o livro de avaliação para a implementação do PDN, período de Rihundua Sanoloressing e da Torri Rihundua Ruanulo, e a setor HAD, Hanesan Educação, Saúde, Agricultura e Infraestrutura. Cidália Fátima Lamberto da Silva, ZMN.